O que eu fiz de errado, Maíra? Pra eu ficar me escondendo? Gente, nós precisamos falar de HIV, nós precisamos falar de AIDS. Aí vai ter gente, ai Maíra, que papo ruim, ninguém gosta de falar disso, mas se a gente não falar, como é que vai melhorar, não é? E olha só que beleza, a gente conseguiu a Eliana, super corajosa, soropositiva, que veio aqui bater papo, responder todas as dúvidas, né? Vai se abrir pra gente, obrigada, né, em primeiro lugar. Eu que agradeço a oportunidade. Mas vamos começar então com a sua história? Quanto que você descobriu que você tinha HIV? Como é que foi? Então, eu tenho o diagnóstico há 22 anos. Eu descobri no mesmo ano que eu me infectei. E tive essa sorte, né, de camisa 5. HIV é a sigla pra imunodeficiência humana, que não tem cura, mas tem tratamento. Agora, se a pessoa não se tratar, pode virar AIDS. Aí sim, pode levar até a morte. A gente ainda é oveidético, né? E é um termo que a gente tem. Isso é horrível, não pode falar de jeito nenhum, né? Que coloca a pessoa com uma doença, cancerosa, idético, né? E o termo que a gente usa, ou soropositivo, ou a gente, dentro do movimento, a gente escolheu pessoas vivendo com HIV. Descobriu, já começa a tratar. Então, né, eles já descobriram que é importante quanto mais você tratar, melhor, porque aí evita que o vírus fique nos reservatórios. Isso significa que sua imunidade vai ficar muito baixa e você pode, às vezes, até morrer por outras doenças, não é isso? Exato. Eu queria saber, como é que é a sua vida? Como é que é a vida de uma pessoa que tem HIV? Minha vida é normal. Eu só lembro do HIV quando eu vou tomar meus remédios. Antigamente, as pessoas tomavam 15, 20 remédios, né, por dia. E hoje, o esquema que eu tomo, são dois. Eu tive meu filho, nem o meu filho, nem o meu pai dele se infectava. Quando eu comecei a namorar com o pai e com o meu filho, numa das nossas relações, o preservativo estourou. E aí foi o momento que eu engravidei. Eu fiz, eu tive o meu pré-natal tranquilo, ganhei o meu filho e foi espetacular. E seu filho não tem HIV? Não. Ou seja, uma mulher com HIV, ela pode ter um filho. Existem medicamentos que impedem que o filho nasça com HIV. Pessoas com HIV que estão em tratamento há pelo menos seis meses, com uma taxa bem baixa de HIV no sangue, têm chance quase zero de transmitir a doença. O medicamento, ele consegue deixar a gente indetectável. E a pessoa que está indetectável, ela não transmite o vírus. Ela é intransmissível. Então, assim, é importante a gente falar isso porque as pessoas, elas começam a olhar pra gente como vetores, né, da doença. De uma certa forma. Então, a gente, o risco de transar com a gente, sem camisinha, é quase zero. Isso se você está em tratamento, claro. Exatamente. Mas lembrando que se eu transo sem camisinha, eu não transmito HIV. Mas eu posso pegar uma síndrome, eu posso pegar uma gonorreia, eu posso pegar uma HPV, eu posso pegar uma série de doenças, né. Se a saúde está boa, você consegue levar uma vida normal. É, eu nunca tive nada relacionado ao HIV, né, porque eu sempre acompanhei, minha imunidade sempre boa. E como é que foi essa mudança? O que que te fez querer fazer isso que a gente está fazendo aqui agora? Se abrir, se expor, esse ato de coragem, né, de ser essa pessoa que vai ajudar, né, dando exemplo mesmo. Eu sempre me incomodava ficar dentro da família. A família sabe, amigos sabem, sempre souberam, mas eu não podia falar, porque eu tinha meus filhos pequenos, eu tinha, né, essa dificuldade. Aí eu chamei os dois e falei, olha, eu estou indo em um evento, isso foi em 2010. E esse evento significa isso, tá, então é pra pessoas vivendo e convivendo, vocês convivem com alguém que tem HIV. Aí eu esperei fundo pra ir, esse alguém sou eu. Esperei a reação deles, aí eles só falaram assim, mãe, que dia que é viagem? Mãe, com a mala que eu vou? Mãe, minha mãe... Aí ele fez uma carta pra mim, e nessa carta ele falava o tanto que ele se orgulhava de mim, o tanto que eu era guerreira. E desde então ele sempre vem me impulsionando, me valorizando, me falando essas coisas. Que ele orgulha e ele não tem vergonha. E aí, a partir de então eu pude abrir. Aí eu falei, agora ninguém me segura. A Eliana trabalha no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Tudo quanto é cidade tem, né, no Brasil inteiro tem CTA. Tem, tem. E lá você recebe as pessoas que ainda vão fazer um teste pra ver se tem o HIV, né? Como que é? Um furinho, uma mão? É o furo do dedo, né? E em 40 minutos, uma hora, o resultado sai. E aí são quatro testes realizados. HIV, sífilis e abatite B e abatite C. Então a pessoa faz o cadastro, fica numa salinha assistindo o fuminho, que vai informando. E aí quem entrega o resultado sou eu, que sou assistente social, ou psicólogo. E aí a gente conversa. Seja resultado negativo ou seja positivo. Até o ano de 2016, 40% das pessoas diagnosticadas com HIV não faziam tratamento. Quase 200 mil pessoas. Muita coisa, né? Muitos brasileiros, né, no nosso caso, não sabem que tem o HIV, né? Nem se preocupem em fazer o teste, né? Isso é muito grave, né? As pessoas têm muito medo de fazer o teste. Eu vejo lá no CTA, quando as pessoas falam, elas ficam suando, tremendo. E só vão mesmo, sabe, no último caso. Ele tem um estímulo muito forte e é muito ligado à morte ainda do HIV, né? Então a gente ainda não está preparado para a morte, né? Quando a gente tem o resultado de uma doença que você sabe que, se não tratar, você vai morrer, então vem aquele medo. E as pessoas continuam transando sem camisinha. São jovens, adultos, idosos, todos todos transando sem camisinha. Tem as outras tecnologias, mas preservativo, tá a mão em qualquer centro de saúde que eu for, serviço que eu for, farmácia, enfim, em todo lugar eu tenho camisinha. O que é melhor? Na segunda feira, você sair e transar, você não sei, mas conhece ser um gato maravilhoso. Você sair e transar com camisinha, a segunda feira você está tranquila, transou, o gato é maravilhoso, foi ótimo. Na segunda feira, você fica assim, puta merda. O que é que eu fiz, né? Que merda que eu fiz, não usei camisinha, agora eu tenho que ir no CTA, tenho que ir em algum lugar fazer o teste. Nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Saúde, foram detectados mais de 194 mil casos de HIV no Brasil. Quando é casal, casal tem autonomia de decidir se usar ou não camisinha, mas sempre entendendo que a responsabilidade é de cada um. O corpo é meu, eu sou responsável pelo meu corpo, se eu aceito transar essa camisinha, eu estou correndo risco, né? Entendendo que se transar com alguém e fora, eu tenho que usar camisinha para não pegar nenhuma dureza e passar um para o outro. Diante do desconhecido, faça perguntas, né? Exato. Como eu, seja cara de pau, perguntar tudo que tem vontade, né? Assim, falar de sexo é ainda tabu, né? Mas a gente tem que falar, tem que falar com os filhos, tem que falar na escola, tem que falar entre amigas, sabe? Acho que é importante. Ah, então a mulher que tem alergia ao lado, a camisinha feminina é uma boa, então, né? A gente já sabe tudo de camisinha. Essa coisa de diminuir a sensibilidade, de ah, não consigo transar com camisinha, não existe, não. Todo mundo pode acostumar e, né? É questão mesmo de preconceito, né? Preconceito. Assim, olha, eu quero sentir prazer, camisinha com camisinha, eu preciso sentir prazer, é. Mas o meu parceiro não quer colocar, então coloca com a boca. Ele vai, você fala assim, eu coloco a camisinha com a boca, ele vai querer, eu te garanto. Então assim, erotizar a camisinha. Vamos supor, se uma pessoa conhece uma pessoa que tem HIV, ela abre o jogo, né? Num relacionamento, existem formas, então, daquele casal levar uma vida sem um passar pro outro. Existem remédios e tal. E a PrEP é pré-exposição. Então tem um público específico, né? São casais soros diferentes, onde um tem um HIV e o outro não. Profissionais do sexo, que tem uma vulnerabilidade muito alta, a camisinha sempre estoura, entre as outras coisas. E a população trans, que também é vulnerável, né? Então toma um remédio pra evitar... É, mas a PrEP de forma contínua. Aham, sempre tomando. Todo dia, porque se eu sair na noite, na noite, transei sem camisinha, ou a camisinha estourou, eu não conheço a pessoa, não sei quem é, eu vou pro serviço e faço a PrEP. Mais rápido possível, começa a tomar. Até 72 horas, após a exposição. Gratuito pra quem quiser. Tudo via SUS, né? E tomo medicamento por 28 dias. Então, até 72 horas, se eu começo a tomar o medicamento, eu vou bloquear o vírus antes de ele infectar a minha célula. Então, a chance é enorme da pessoa não se infectar. Muitas vezes, o que impede a prevenção, o tratamento e os cuidados em relação ao HIV é a discriminação. Existe esse estigma de que a AIDS tá em gay, pessoa que usa droga e tal? E, na verdade, ela tá em tudo quanto é lugar, né? E ainda é ligada pra promiscuidade. Tanto que, quando eu descobri, eu não sabia nem onde fazer o teste. E aí, eu procurei o centro de saúde perto da minha casa e o profissional que me atendeu também não soube me orientar e falou assim, olha, vou te dar um pedido, você faz esse teste em um laboratório particular. E me deu um pedido, eu saí de lá. Em casa, quando eu olho o pedido, ele escreveu meu nome, né, teste anti-HIV, e ele colocou embaixo o motivo, promiscuidade. Que isso, que boçudo! Aí, já foi rotulada naquele momento, né? Pessoas ainda perdem emprego por causa do HIV, a família, amigos se afastam por causa do HIV, sabe? Eu ainda percebo isso mais. Relacionamentos, essas pessoas se conhecem, quando conta, a outra sai fora. Mas o que acontece é que a pessoa foge. E aí continua lá fora. Aí lá fora, entrando sem camisinha com o desconhecido, né? Exatamente. Então, assim, tá tudo muito errado, né? Até 2020, as Nações Unidas, em conjunto com diversos países, se comprometeram a ter 90% das pessoas com HIV diagnosticadas. Tem lei, assim, para que as pessoas não contem, né, não podem contar. Eu não posso contar. Quer dizer, você não pode contar sobre mim. Ah, tá. Eu posso falar. Você não pode expor a pessoa, não sei o que ela te permita, né? Exatamente, profissional de saúde, né, qualquer pessoa. Entendi. E com relação ao emprego, a pessoa não pode ser demitida pelo fato do HIV. Mas ainda tem concursos que pegam, né? Também militar, esses concursos, exército. O HIV me deixa uma pessoa, assim, muito mais humana, sabe? Eu tenho um olhar muito mais amplo diante de um monte de coisas. Coisas que você passava despercebida na sua vida, você começa a olhar de uma outra forma. Você começa a vivenciar um pouco, a conviver um pouco com essas realidades que não são suas. E os seus preconceitos vão caindo. Porque, assim, o que eu fiz de errado, Maíra? Para eu ficar me escondendo? Se as pessoas quiserem, se elas gostam de mim, elas não têm que me aceitar. O vírus é um detalhe tão significante na minha vida. Todos os dias que uma pessoa vem e fala assim, Eliana, o seu exemplo, a sua superação me ajudou. Isso, para mim, não tem preço, né? Assim, é uma coisa assim, que eu faço, então eu estou ajudando, né? Estou aqui para isso. Estou fazendo alguma coisa, exatamente. O HIV fez eu descobrir, assim, né? Sua missão é essa, querida, vai em frente. Estou nessa vida para isso, né? Segue aí. Que ótimo, obrigada. De nada, Maíra. Prazer em te conhecer. Prazer comigo. Obrigada demais. Conta sempre comigo, precisando só chamar. Obrigada para quem ficou até o final, né? Ouvindo a gente. Escuta mesmo. É, eu sou um outro. O que eu sou um bom para mim, né? Até o final, né? Três, até o final chur freio com a minha поддержcação.